Porque tramam as nações, imaginam coisas vás, Os reis buscam conspirar, governantes se unem contra o Senhor Javé, O Messias do Senhor, desatemos laços seus, requebremos seus grilhós. Mas o Senhor lá dos céus receia e zombará, Em ira lhes falará, com furos contubará, O meu reconstituir sobre o monte desse ano, Seu decreto proclamou, és meu filho, te girei. Nações poderançador ao pedir isto de mim, Extremos da terra então, como tua possessão, Com bastão de ferro pôs, tuas esmigalharás, Tal de um nero vaso é, tuas despedaçarás. Agora vou digo a Cristo, bem prudente, Devei ser juiz e da terra ouvir, deixai-vos a divertir. Contrimor, sim, contrimor, ao Senhor deveis servir. Contrimor, sim, contrimor, alegar-vos no Senhor. O Filho deveis beijar, para não se enfurecer, E não venhas perecer, no caminho sucumbir. Quando em breve se acender, sua ira derrama, Bem-aventurados são, quem refúgio dele achar. Em-aventurados são, quem refúgio dele achar. Em-aventurados são, quem refúgio dele achando. Agora vou digo a Cristo, bem-aventurado. Abra a체, sua ira da terra o torno,